o voltando para gravações de batalhas de rap falando nisso tem que pegar alguma batalha recente lá da batalha da aldeia né aproveitar a vibe porque a BD há 7 anos foi extremamente maravilhosa eu vou pular intro aqui rapidinho tá só para poupar nosso tempo let's go para Schuller contra a Sofia o esquete vídeo acima de 11 minutos toda sexta-feira pô sempre vivo indignada na batida sempre que eu caio com você é sempre a mesma fila falou nada com nada depois ele vem passar mas essa vida com certeza eu vou contrair a Schuller na mortal olha a oportunidade eu me manifestar essa bela cidade aí ele vem caçar na moral vai se fuder se eu fosse perdão na primeira fase não seria pra você não seria pra você tu falou isso antes a partir de hoje vai ser essa é a verdade tu achou que essa gastação isso é resposta de freestyle porra entende isso aí é o Schuller MC nunca batalha comigo é na moral que tu sabe que quando nós batalha é o mesmo final ok ok 1, 2, 2, 3 Sofia 1, 2, 3 2, 1, Rima Ele fala que ele é famosinho pode pá e a capi também tem o como vir discordar mas na moral eu mantenho minha disciplina MC de tiktok MC de freestyle e rima ooooooooh ooooooh 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 ooooo o uh ooooooh o o Ela ganhou o primeiro Ela ganhou o primeiro Mano, se derem esse primeiro round Por mais que o Schuller Tenha feito bem Tenha ido bem Eu preferi ela Obviamente na gastação Ele mandou bem Mas no argumento ela mandou melhor Sofia 1x0 A gastação dos dois foi do mesmo nível Agora o argumento dela foi melhor E virou canto né Disse eu já sabia que tinha virado canto da aldeia Pra mostrar que eu faço o freestyle eu completo essa linha Realmente cachorro que eu late muito não esquece da carrocinha Só que essa rima ficou famosa no que toca o que começou na praça Só que esse verso não confia pra quem nasceu no pitito de raça Sem neurose não gostou não desse versado Eu sou engraçado O Schuller é brabo Diferente do seu projeto E tô aquele otário Que tu é Sofia Tu falou isso Sofia de um otário Sofia de um otário Mas você sabe que eu venho da rua Você falou de Sofia Sofia Mas essa rima aqui não é sua O primeiro round pra me atacar Esse cara que fala do Brenos Brenos é o reino do Metroid Acabou Acabou aqui Aí ó Que não tá acertando tão bem Só tem panela Eu queria de fazê-la Ela falou que eu falei do Brenos Só que você falou do Treca Então vamos falar a verdade E o Schuller aqui nesse pitito Hehehehe That's right? Ou não? Você fala bem isso Meu Deus Agora que eu não entendi Você simplesmente mandou um ataque Meu parceiro e eu respondi Ele fala que eu tenho panela Mas eu acho que ele errou no fim Caralho Santa Catarina Vocês estão em peso Vieram me assistir até aqui Só Não O mundo é limite De novo no Rio Mara Vai na turnê Eu vou drop no beat Até porque eu vou te falando Escuta aqui no improviso Tá errando o drop E arrancando o grito Os antigos vão ficar puto contigo Ele não vai ficar puto comigo Atrás porque é parceiro Desde que você começou a errar Eu vou drop no beat o ano inteiro Mas é que parceiro Você sabe que agora Eu não faço isso por dinheiro Schuller aqui tem erro No fim do vídeo Parte 2 O peito O peito O peito O peito O peito O peito Ela estava inspiradaça Na verdade né meu mano Agora eu sou tipo O mestiço É que eu não me chutou A música Se é mais chata Mais que eu faço O peito Até porque eu vou te falando Escuta perante Escria É difícil Com a minha madeira Arribando Então foi um barulho Eu passo a filha Ele já aceitou Ele já aceitou Ele já aceitou Gente Mano é aquele negócio Que você não consegue impedir Os ataques do adversário Use a mesma técnica Porque ó Calma Antes da gente terminar o vídeo Eu só queria falar isso Eu já vi muita gente Perdendo pro Schuller Porque não sabe responder Na mesma onda do Schuller Quer bater de frente Com o Schuller Com seriedade Obviamente Alguns dão certo Alguns conseguem sim Mas não é todo mundo Que consegue com seriedade Chamar mais atenção E ter mais carisma Do que o Schuller Com a gastação dele Aí as vezes Você precisa jogar o mesmo jogo Que o Schuller Tem que jogar o mesmo jogo E não tem Tipo É por isso que eu sempre gosto de falar Não tem Não tem um estilo certo De você fazer Batalha de improviso Principalmente Sabe Não tem uma Fórmula mágica Cada um tem seus pontos fortes Cada um tem seus pontos fracos A ideia É justamente Você saber Usar o seu ponto Tipo Você valorizar os seus pontos fortes E tentar minimizar os pontos fortes Do adversário Quando ela percebeu ali Ó Ela mesma falando No início da batalha né Que aconteceu Vários e várias vezes De ela tentar Rimar sério E ele usar a gastação Pra bater de frente com ela Ela mesma falou isso Nos primeiros versos Então pessoal Pera aí Eu vou na mesma onda A onda que ele foi Eu vou junto Porque É o que tem pra hoje Tá ligado Se Ela pode ter perdido Alguns batalhas no passado Pode ter tido Problemas Entre grandes aspas Né Pra Pra ganhar dele Usou essa ferramenta aqui Não tem problema nenhum Não existe problema nenhum De você meter essa Tá Tá certíssimo 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 aqui Ok E você que tá no YouTube Muito obrigado pela sua companhia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até a próxima E eu fui Tchau tchau